As empresas denunciadas pelo Fantástico na semana passada por fraudes e licitações públicas estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Há suspeitas de irregularidade até no Socorro, a região serrana, devastada pela chuva em janeiro de 2011. Essa nova denúncia foi mostrada ontem, também no Fantástico. Bela Vista, Toesa, Locante e Rufolo. As quatro empresas denunciadas pelo Fantástico estão sendo investigadas pelo Ministério Público em sete cidades do estado do Rio, em pelo menos 46 inquéritos e ações civis públicas. Quinze deles por supostas fraudes em licitações e contratos com órgãos públicos. Há suspeitas de irregularidade até no Socorro, a região serrana, devastada pela chuva em janeiro de 2011. A Locante foi uma das 20 empresas que receberam para remover lama e entulho das sete cidades atingidas pelo temporal, sem ter qualquer contrato assinado com o governo do estado. Ganhou 670 mil reais. Há aí uma irregularidade formal, que eu considero séria. O contrato breve estabelece as obrigações das partes envolvidas no contrato. Em nota, a Locante repudiou qualquer insinuação de que teria se beneficiado da tragédia na serra. Já o governo do estado afirmou que assinou um termo de ajuste de contas com as empresas que trabalharam na região serrana e que apresentou os gastos ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. Rodrigo, quem assistiu a essas reportagens desde o fim de semana e do fim de semana passado, ficou estarecido com as denúncias, né? É revoltante, né, Paulo? Com obras emergenciais, pessoas que precisam, né? Até na região serrana.